Vê se hoje eu consigo, né, presidente? Com a delegação devida e exigida regimentalmente, será um prazer ouvir a Vossa Excelência. Espero que sim. Presidente, aqui todos sabem que eu sou médica, eu sou, inclusive, cardiopediatra. Trato da cardiologia e da infância das crianças. Inclusive, por formação, tenho absoluto compromisso com a vida. E, dentre essas, cuidado muito da infância. São 15 anos atuando em hospital público desse país e, particularmente, no estado do Rio de Janeiro, após concurso. Antes era INAMPES, quando eu fiz o concurso, hoje o Ministério da Saúde. Nunca quis ter consultório, sempre atuei em hospital público. E a minha formação é uma formação de compromisso com a vida. E com a vida de todos e todas as pessoas. E me lembro que, quando vim para o Parlamento Brasileiro, na década de 90, uma das grandes batalhas que aqui fizemos, vinculada que sempre fui ao movimento de mulheres, foi aprovar uma grande luta, uma grande lei, aqui, deputada Erundina, que foi o reflexo da luta pelo Plano Integral à Saúde da Mulher, que nós chamávamos PAISME, que surgiu na década de 70, na década de 80, que era uma grande bandeira das mulheres para garantir a assistência, desde a infância até o que nós chamávamos, à época, da terceira idade, menopausa e pós-menopausa. E ali nós cuidávamos, na lei, e essa lei existe até hoje, de todas as fases da saúde da mulher, incluindo a saúde reprodutiva. E ali nós criamos uma série de artigos e definições, que é, inclusive, no campo da informação, do planejamento familiar, e incluía nesse planejamento, deputado Sostenes, algo que as pessoas falam pouco, inclusive os deputados falam pouco, que era o direito da mulher que quer ter o filho, que não consegue ter ainda no SUS, o apoio à reprodução, que é um tratamento extremamente caro no setor privado. E nós, ali, naquele projeto, dizíamos que a mulher tem o direito no SUS do apoio à reprodução, porque muitas mulheres querem ter filho e não conseguem, porque é um tratamento caríssimo. E ali a gente garantia, nessa visão integral da saúde da mulher, inclusive o apoio à reprodução, que era algo muito difícil e ainda é, que é a mulher que tem uma série de limitações orgânicas de ter os seus filhos. E ali era a compreensão que tínhamos de que a informação, o planejamento, o apoio à mulher ter o direito de planejar a sua família. Inclusive, ali foi autorizada a laqueadura tubária, com diversos critérios. E ali também foi colocado o direito ao estímulo, o apoio e o serviço do SUS à reprodução. Tudo isso estava incluído na lei e está do plano de assistência integral à saúde da mulher. Essa é uma lei da década de 90, completamente apoiada, estruturada e escrita junto com essas mulheres que atuam no movimento feminista brasileiro. Mulheres essas que muitas vezes são acusadas de aborteiras, assassinas. Elas escreveram junto conosco o direito à reprodução e o direito de ter seus filhos apoiados pelo Estado brasileiro. E dentro desse processo, nós temos a absoluta compreensão que apesar de respeitar o direito das mulheres que optam por não ter filhos, que serem mães é o desejo da maioria das mulheres deste país. E por isso mesmo, a maternidade deve ser compreendida como uma função do Estado que deve garantir às mulheres as condições absolutas das mulheres terem seus filhos em condições de terem a creche, de terem emprego, de terem condições concretas de criarem seus filhos em boas condições, com qualidade de vida. inclusive com informação, com métodos contraceptivos à mão, com atendimento nos postos de saúde. Eu sempre disse que o SUS era uma bandeira feminista, porque era o Estado brasileiro e precisa garantir o atendimento a essa mulher na informação, nos métodos, na atenção ao parto, na atenção ao pós-parto, na menopausa, na pós-menopausa, na prevenção do câncer, na cura do câncer, no atendimento completo a essa saúde e a possibilidade de viver e viver bem. Mas essa atenção do Estado falta e falta muito, como falta também às mulheres a participação dos seus companheiros no processo da gestação, da gravidez e do acompanhamento dos filhos. Ou imaginam, vossas excelências, que as mulheres fazem aborto por prazer. Ou imaginam que as mulheres procuram o aborto ou o defendem com uma apologia, como um método contraceptivo. Ou imaginam, vossas excelências, como a mulher procura um aborto clandestino para morrer na mão de clínicas clandestinas que as tratam como gados tangidos numa fila, sem nenhuma asepsia. Ou imaginam, vossas excelências, como a mulher usa um método contraceptivo em casa, como já usaram muitas vezes, com agulhas de tricô e outros métodos que perfuram seus úteros e morrem porque querem morrer ou porque querem fazer um aborto. Ou imaginam também que uma menina de nove anos, oito anos, dez anos, estuprada pelo pai biológico, que é estatisticamente o que é mais comum, ou pelo seu padrasto, também buscam a interrupção da gravidez como algo absolutamente desejado pela família ou por ela própria. Será possível que cabe na cabeça de alguém que essa é uma situação desejada? Que essa é uma situação aceitável? Que ser uma cardiopata, e falo isso como cardiologista, que tem a vida em risco, uma mulher colocada diante da sua morte ou da morte do seu filho é uma escolha tranquila? Será possível que é imaginável que uma mulher numa situação de conflito, ela faça uma opção tranquila por um aborto? Olha, sinceramente, eu fico a imaginar que vocês que devem, pelo menos imagino, correr os seus bairros, os seus templos, as suas igrejas, até olhando para a sua filha, para a sua esposa, para a sua irmã, para a sua mãe, ou para qualquer pessoa, essas mulheres que vocês conhecem como eleitoras, será possível que vocês, de fato, conversem com elas sobre esta realidade e que votem aqui com esta consciência? Ora, que todos tenham sua fé e suas concepções, mas não imponham isso à lei. A lei, ela deve estabelecer direitos. Cada um usa a lei como convém à sua convicção. A lei não obriga ninguém a interromper uma gravidez. A lei não obriga ninguém a estabelecer determinado comportamento. a lei apenas estabelece parâmetros legais. Se eu for estuprada e não quiser interromper minha gravidez, eu não o faço. A lei não me obriga, mas ela me dá o direito de fazê-lo numa gravidez resultante de uma violência, principalmente se eu for uma filha estuprada pelo meu pai biológico, ou pelo meu padrasto, ou por alguém que eu não conheço e que nunca me perguntou se eu queria aquela relação sexual e tem o filho fruto dessa violência. Ora, então não vamos falsear os argumentos. A lei não me obrigará a nada, nem a ninguém que tenha determinada convicção religiosa, o que eu não possa impor a lei, a minha visão religiosa. A lei é do Estado laico e assim deve ser seguida. Por isso, não vamos falsear o argumento de que isso está preservado, que na hora que mudar na Constituição uma cláusula pétrea, nenhum código penal subsistirá. Nenhum. Não adianta usar aqui o argumento que isso pode estar preservado, porque se nós mexermos na Constituição no seu artigo principal, nenhum código penal na interpretação de qualquer corte, nenhum tribunal subsistirá. Nós precisamos compreender que as mulheres diante da mesma lei não terão o mesmo direito à vida. As mulheres que têm dinheiro, façam qualquer mulher de qualquer um dos senhores precisarem fazer o aborto, não morrerão, porque farão numa clínica com assepsia, mas a mulher do povo morrerá, porque não terá dinheiro para fazer na clínica que as esposas de vocês poderão fazer. Essa visão tem ótica de classe e as mulheres pobres são as que morrem. E é isso que vocês não conseguem compreender. Hoje o aborto é feito assim e continuar sendo feito assim na ilegalidade onde ele é colocado. E essa compreensão é de saúde pública, é a compreensão democrática que falta aos homens que não conseguem compreender isso e que, do ponto de vista do fundamentalismo, tentam estabelecer a lei segundo a sua visão e a sua ótica e a sua concepção. Por isso, não é possível debater essa questão dessa forma como um contrabando numa lei de licença maternidade para partes prematuras. Por isso, a minoria compreende que nós não podemos debater isso assim, muito menos votar essa PEC da forma como é feita. Por isso, nós compreendemos que não pode ir a plenário e não pode ser votado nessa comissão uma PEC com esse conteúdo. Muito obrigada, presidente. Iniciada a ordem do dia, somos obrigados a encerrar os nossos trabalhos. São 18 horas.